Vou ter que falar um monte de vezes? Aí eu falo uma vez só. Tá, vamos lá? Vamos lá que eu vou começar a me apresentar, tá? Como eu falei, eu espero que vocês não se assustem. Vê se eu tô bonitinha aí, tô razoável. Ah, tá, pode deixar, Cauã, que eu vou anotar o nomezinho de quem tá com algum problema, tá? Na câmera, que não consegue abrir. Pra gente poder avisar o tio Gil, né? E todos ficarem cientes, entrar em contato com o papai, como mãe, né, com o vovó, titia, vai tentar solucionar esse problema, tá bom? Então, ó, meu nome é Paula Quintanilha. Você é professora de história de vocês, né? Sejam muito bem-vindos à Turma 82. Sejam muito bem-vindos à aula de história. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho sobre... Ao meu respeito, tá? Sou uma professora tranquila. Não, não... Mas eu vou explicar. Na aula presencial, né, meu tom de voz costuma ficar o mesmo que eu tô aqui falando com vocês, tá? Uma vez ou outra a gente acaba tendo que falar mais alto, se empolga, né? Por conta do conteúdo. Mas eu procuro sempre manter a calma, tá? Mas, apesar de ser tranquila, apesar de sempre manter a calma, apesar da cara que eu tento fazer um rostinho de boazinha, O quê? Falou que eu escrevo muita coisa? Ai, mentira. Eu não faço isso, não. Que isso? Não faz isso, não. Só escreve 50 folhas no caderno. Isso aí é uma injúria. Quem falou um negócio desse? Jesus amado. Olha que gente fofoqueira. A irmã fica... A irmã fica... A irmã fica... Não, eu? Não faço, não, gente. Eu normalmente escrevo uma linhazinha, só um negócio pequenininho. Estão assustando vocês. É tudo mentira. Vocês vão ver só. Eu quase não escrevo. Mas história tem coisa pra caraca pra contar, né? Oi? História tem coisa pra caraca pra contar. É, história pra contar, meu filho. História pra contar eu tenho, hein? Haja história. Já estou na escola, tá? Já estou no Aragão. Ah, deixa eu ver aqui. Acho que 11 anos, se eu não me engano. Eu entrei na escola... É isso mesmo. Eu entrei na escola em 2010, tá? Então, já estou lá há um bom tempinho, tá? Já dou aula há 23 anos. Então, eu já dou aula desde que eu tinha 19 anos. Então, vai fazer 24 anos que eu dou aula. Então, já há bastante tempo, né? Já estou bem acostumada com sala de aula. Falaram aí, né? Que eu escrevo demais. É um defeitinho. Eu tenho esse defeitinho, tá? Eis aí o meu defeito. Eu já falaram pra vocês. Ô, gente linguaruda, não espere eu contar. Eis aí o meu defeito, tá? Eu gosto muito mesmo de escrever. Você é sincera. Eu tenho mania de anotação, tá? A verdade não é que eu coloque... Eu não boto textos no quadro. Eu coloco anotações. Que acabam aí se transformando em texto, né? Óbvio, né? Porque quando você começa a anotar parágrafos, quando você for passar por papel, que não vai ficar grande. Então, assim, eu tenho mania de anotar mesmo. É um defeito, mas é uma grande qualidade, tá? Que eu pretendo passar isso pra vocês. Vocês possuírem a mania de anotar. Quando o professor estiver explicando uma coisa, e caramba, eu acho que isso é importante. Vai lá anotar. Que é o que eu faço, tá? Só que as minhas anotações, eu acabo passando pra vocês, porque no meu entender, e tenho certeza que vocês também vão entender isso, no meu entender, fica mais fácil vocês compreenderem o conteúdo com as minhas anotações, os lembretes, do que vocês terem a necessidade de ler todo o livro, né? Pra poder captar. Então, eu acho, tá? Que, assim, acaba ficando mais complicado. Então, o que eu faço? Eu começo com as minhas anotações, mostrando a vocês como é que eu faço as anotações, pra vocês... Ah, viu aí? Falaram direitinho. É isso mesmo, Gabriela. Isso mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, sim, sim. Desculpa aí, Tia Paula. Primeiro, eu queria agradecer rapidinho ao amigo aí, Cauã Maxi, né? Que tava entrando com outro nome. Aí, conversei com ele na outra sala, ele alterou e já entrou. Obrigado, meu amigo. E pedi ao restante da galera, o que foi combinado na reunião de pais, é que todos assistiriam as aulas de câmeras abertas. Então, os alunos que não estão de câmera, aberta ainda, por favor, abram as suas câmeras. Professora, pode cobrar isso, porque foi combinado na reunião de pais. Então, os amigos que ainda estão com as câmeras fechadas, por favor, vamos abrir as câmeras. Vamos lá. É, o Maxi falou que já tá sem a câmera, tá, Tio Gil? Ele já me avisou antes. Qual aluno que tá sem? O Cauã, o Cauã Maxi. Ah, beleza. Os demais, por favor. Valeu, Lucas. Olha, Cauã. Eu tô te abrindo, tá? Pra responder, até não pra poder ver vocês, né? Porque eu não conheço vocês. Então, assim, extremamente necessário. Hein, Lucas? O ventilador não conseguiu ver a marca, não. Aparece aí, seu aluno. É, isso aí, é o aluno, né? O ventilador tem que aparecer, não. Tá rodando muito rápido, não tô conseguindo ver a marca. Então, você apareceu aí pra mim. Gil, peraí que eu tô fazendo um negócio aqui. Aí eu já vou mostrar aí na câmera. Tranquilo. Tranquilo. Valeu, Eduardo. Obrigado. E não ajeito o cabelo a jeito, hein? Pra não vir muito assanhado. Eu devia ajeitar o meu. Os demais, os demais. Obrigado, Isabela. Ó, Isaac tá metido, né? Mostrando uma super paisagem. Isaac é top, né? Isaac é negro tipo A, né? Aquela coisa diferenciada. Eu percebi isso, né? Muito do metido. A gente tá na fazenda, né? Um árvore do atrás dele. Enquanto a gente tá ralando no ventilador, ele tá na paisagem natural. O Isaac, né? Eu suando no ventilador, ele tá lá, pleno, com a árvore. Ó, ainda tá faltando aí, ó. Gabriela, Caio, Camille, abrindo as câmeras, por favor. Vou ficar aqui só de olho. Boa aula aí, professora. Então, meus amores. Aí, acho que foi, Gabriela, deixa eu olhar o nome. Olha, eu esqueço um pouquinho os nomes, hein? Então, qualquer coisa, me perdoem. Ana Gabriela, né? Falou que eu escrevo muito, mas os resumos são muito bons. Então, a intenção é essa. Na verdade, eu faço os meus resumos, como eu falei pra vocês, eu explico pra vocês como é que eu faço esses resumos pra vocês já irem pegando a prática, né? Quem não tem, de fazer os seus próprios resumos. Que é muito mais tranquilo a gente recordar do conteúdo que a professora explicou na aula, lendo as nossas anotações, do que ter, muitas vezes, de ler um capítulo inteiro, né? Que também é muito importante, tá? Mas os resumos, as anotações, facilitam muito a gente recordar do que a professora explicou. Então, realmente, eu tenho esse probleminha com escrever e eu acho a minha letra no quadro linda. Então, é sorte de vocês que a gente não está... Que nós não estamos lá no quadro. Porque eu acho muito bonito a minha letra lá. Então, eu gosto, sabe, de botar ele cheio, assim, tudo divididinho. Mas, ó, os resumos, eles não acontecem... Eu vou até deixar isso bem claro, tá? Os resumos, os pontos importantes que normalmente eu anotava no quadro, eles não aconteciam pra explicar o conteúdo, não. Eles eram lembretes mesmo. porque o conteúdo eu costumo muito explicar com a conversa com a turma, né? Eu vou conversando e vou passando aí o conteúdo pra vocês. É dessa forma que eu explico, tá? Então, por exemplo, eu raramente faço a leitura do capítulo no livro, né? Eu normalmente fazia o quê? E faço o quê? Peço pra vocês lerem o capítulo em casa, sublinhar os pontos que vocês acharam naquela leitura mais importantes na visão de vocês e anotarem de lápis o que vocês entenderam com a palavra de vocês e anotarem também a dúvida de vocês. E aí, em cima disso, né? Eu vou explicando o conteúdo e vou passando, né? Pelos pontos importantes do livro expor os pontos desse assunto. Eu costumo trabalhar dessa forma. Na aula online, o ano passado, eu fiz do mesmo jeito, mesmo sendo online, tá? Eu apresentava o livro online pra turma, né? Pras turmas. E sublinhava, explicava, mostrava imagem, porque é o modo que eu costumo trabalhar. Apresentando imagem, conversando, anotando pontos importantes, tá? Outra coisa que eu gosto muito na minha aula e acho essencial, muito importante, é a fala de vocês, tá? Como assim a fala de vocês? Da opinião de vocês? O que vocês já escutaram falar sobre aquele assunto? Perguntar, tá? Porque a pergunta, ela é extremamente importante, né? Ai, professora, mas às vezes eu acho que a minha pergunta é tão boba, pergunta-se mesmo, porque às vezes não é nem um pouco boba. Às vezes essa pergunta é extremamente importante, só que você, por vergonha, acha que ela vai ser, que ela é inútil. Não é. Às vezes, muitas das vezes, o que você não entendeu é que muitos na turma também não entenderam, então é extremamente importante perguntar, tá? É extremamente importante tirar dúvida. Outra coisa que eu costumo falar também, às vezes, eu explico a matéria, aí o aluno está tipo assim, boiando, não está entendendo nada, ele não sabe nem dizer o que ele não está entendendo, porque não está entendendo, mas não quer falar, está com vergonha. Gente, vou falar eu, professora Paula, tá? Pode falar. Ah, professora, mas eu vou falar como? Vou te escutar rapidinho, Maria Clara. Professora, eu vou te falar como? Se eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu não sei qual é a minha dúvida, então você vai falar da seguinte maneira. Professora, não entendi nada. Ah, mas você vai brigar. Gente, mas se você não entendeu nada, como é que você vai fazer? Você tem que falar, porque não entendeu nada. Não entendi. Ah, mas não entendeu o quê? Não, não entendi nada mesmo. Nem o começo, nem o meio, nem o final. Fala, gente. Fala, tá? Não deixem de falar isso. Eu só vou ficar chateada, eu só vou achar ruim, se eu, por exemplo, ver você batendo papo. Vamos supor que eu estou explicando a matéria, aí eu vejo Isaac e Miguel batendo altos papos, né? É no chat, não prestem atenção, aí eu vou ficar chateada. Vou falar, poxa, mas vocês também não estavam prestando atenção, mas eu vou repetir de todo jeito, tá? De todo jeito. Então, é importante eu falar, não entendi nada, não sei nem o que você estava falando, professora, nem o que você falou, eu sei. Falam, né? Falam, porque aí eu vou arranjar um outro jeito de você entender, eu vou ver uma outra maneira de te mostrar o conteúdo, tá? O que não pode acontecer em hipótese nenhuma é você chegar lá no teste, lá na prova, aí falar assim, ué, mas eu também não entendi. Tá, gente, mas aí vai ficar difícil, tá? Fala, Maria Clara, meu amor. Fala aí sua questão. Ótimo esse negócio de mãozinha, né, agora. Eu, tia, eu não quero falar não. Você levantou? É o Lucas, 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 olha só, de óculos, não estou enxergando de sua mão. Meu Deus do céu, eu sou atrapalhada, hein? Lucas, cadê a tua? Fala aí pra mim. Será que a pirou sem querer? Porque eu também, eu sou mestre de fazer isso, hein? Aperta os negócios e não sei o que. E eu acho que foi a internet dele. Era a internet dele. Fala, Miguel. A internet dele caiu. Era a internet dele. Oi, Miguel. Era a irmã dele, apareceu a irmã dele. A irmã dele estava fazendo uma ponte. É, a gente está longinha. Ah, então tá bom, depois eu de volta aqui a gente vê qual é a questão, tá? Professora, você dá começo de Primeira Guerra no oitavo ano? Então, ó, todo mundo que chega no oitavo ano faz essa pergunta. Gente, é unânime, todo oitavo ano pergunta. Não, crianças. Pô, você quebrou meu ânimo todinho. Pois é, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, são todos esses assuntos do nono ano, tá? Não aparecem no oitavo. vocês vão ver ano que vem, tá? Ano que vem. Não aparece nem um trechinho, só um trechinho. Nem um trechinho assim. Vai, vocês vão ver lá no final do ano um conteúdo chamado Imperialismo, tá? O quê? Imperialismo, vai ser o meu conteúdo no final do ano. Deixa eu até conferir aqui, porque aí a gente o livro vem trocado, mas vou conferir. É isso mesmo. O Imperialismo, ele vai aparecer lá no 9 e no 4. O que foi o Imperialismo? O Imperialismo foi um acontecimento, uma realidade que antecedeu, que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, é o mais próximo que vocês vão chegar da Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial mesmo, só o ano que vem, tá? Só no ano. Lucas, fala aí, amor. Você tinha levantado a mãozinha? É que o meu celular tinha acabado a bateria, coloquei aqui no carregador. Ah, tá. É, né, criança? A gente ainda tem esse problema, né? O celular esquenta, acaba a bateria, eu entendo, tá? Eu super entendo. Pode deixar. Lucas, não esquece da câmera, hein? Vou deixar a camerinha ligada. Quem tem algum problema com a câmera, me fala, para eu poder passar para o tio Ju. Não esquece disso, não, tá, crianças? Aí, gostam de falar mais sobre os nossos assuntos? Vou até, eu falei essa questão da câmera do Lucas, vou até falar um pouquinho sobre a questão da câmera, tá? A gente fica muito com esse questionamento. Deixa, antes de eu falar, Dani, Daniel, fala, amor. É você? Eu, tio. Ô, tio, esse ano, tá dizendo que vem, no caso, quando você, vou passar, mas é só essa, essa primeira guerra, segunda guerra? Ou vai ter guerras que não foram aqui no Brasil? Então, guerras também no Brasil, confrontos no Brasil? Vão ter também, tá? No nono ano. Aqui, aqui no nosso oitavo, onde que eu falo não dá para o oitavo, o assunto, tá? Conteúdo. Aqui no nosso oitavo, o que a gente vai chegar mais, assim, o que vai ser sobre o confronto, vai ser a revolução industrial, vocês vão ver isso esse ano, tá? Revolução americana, revolução dos Estados Unidos, vocês vão ver isso esse ano. mais o que é? É, revoltas que ocorreram com a independência do Brasil, tá? Tá, eu vou anotar aqui, vocês vão ver esse ano também. Primeiro reinado, segundo reinado, confronto do imperialismo nos Estados Unidos, tá? Então, vai ser, vai ser aí uma mescla de assuntos referentes ao Brasil e assuntos lá de fora, tá bom? Vai ter essa, essa mistura aí, tá? Vocês não vão ver só o Brasil, nem só as assuntos lá de fora, não. Fala, amor. Oi, Dani. Fala, Isaac. Professora, já que você disse que a gente vai passar por essa fase dos primeiros impérios, a gente vai rever a monarquia brasileira? Vamos, vamos rever, né? Pra gente poder pensar aí na independência, ver a independência, a gente vai ter que voltar aí um pouquinho, né? Fala sobre a guerra de Cisplatina. Fala sobre a guerra de Cisplatina? A Cisplatina fala, nós vamos falar. Nós vamos falar, tá? Aconteceu aí o que ocorreu no primeiro reinado. Vamos falar também da guerra do Paraguai. Foi bom, olha como é que é. Você vai ter a guerra do Cisdisto? Dani, ô, Daniel. Vai ter sobre a guerra do Cisdisto? Sobre a guerra do quê? Guerra do Cisdisto. Creio que sim também, tá? Olha como é bom que é essa conversa. Isso aí, eu me entendo. Olha como é bom que é essa conversa, porque aí eu também lembro das coisas que eu vou poder passar pra vocês. Então, assim... Professora, você sabe sobre Joana Dark? Você sabe a história de Joana Dark? Sei, né? Ela fala sobre a guerra, ela faz parte da Guerra de Cisdisto também. Aham, né? Então, assim, nós iremos ver muitos confrontos também, tá? O caso da Joana Dark não vai entrar especificamente no oitavo ano, tá bom? Mas nós iremos ver outros acontecimentos, outros confrontos, tá? Dentro desse nosso assunto do oitavo ano. Olha só, a cabeça aí do oitavo, não tô confundindo. do oitavo, tá? Então, assim, nós vamos ver muitas coisas interessantes. Agora, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, aí não, e o ano que vem, tá bom? Aí, nesse primeiro trimestre, no módulo 1, deixa aí, Miguel, meu amor, seu microfone. Não é o meu, não. Tá dando um barulhinho. É sim, Miguel. É sim, Miguel. O senhor. É, foi agora. O microfone era o único ligado. Tava vindo chiado. É porque a gente acabou não percebendo, crianças. Mas agora, nesse primeiro momento, tá? No primeiro trimestre, no módulo 1, vocês irão ver os seguintes assuntos, tá? Quais são os assuntos? Iluminismo. O que foi o iluminismo? O que os iluministas enfrentaram pra implantar, pra tentar inserir na sociedade esse novo conceito, essa nova realidade? Vocês vão ver a Revolução Industrial, que é um assunto muito bacana. Vamos ver Revolução Francesa, que também é um assunto maravilhoso, muito rico, muita informação. E vamos ver Período Napoleônico, o Império Napoleônico, que também aí é muito especial, tá? Inclusive, é um personagem que até hoje é até utilizado com caracterização extremamente marcante. Vamos ver também rebeliões que ocorreram no Brasil, tá? Conjuração mineira e conjuração baiana. Então, assim, nesse primeiro bimestre, nós já teremos assuntos riquíssimos. Fala, Dani. Oi, Tia, eu vou falar uma situação aqui, porque eu acho que não sei se vai ser essa guerra que vai cair, porque eu lembro, exatamente, você conhece essa história. Tinha alguma guerra, acho que era alemão, os alemães vindo brasileiros, a gente estava ajudando alguém. Aí, eles estavam trocando tiro, um aqui, outro aqui, três brasileiros foram e avançaram neles sozinhos. Eles mandaram mais de cem pessoas sozinhos. Aí, os alemães chegam e estremiam aqui, na pedra que eles morreram. Aqui tem três jovens brasileiros os três heróis brasileiros, eu me lembro. Então, nós iremos ver assuntos, também, esse ano, envolvendo esse confronto, esses confrontos entre Brasil e países da Europa. Vocês irão também participar desses assuntos esse ano, tá bom? Claro que não vai se repetir muitos conteúdos do ano passado, óbvio, alguns, vocês vão ver, né, pincelados os conteúdos desse ano, mas os assuntos que vocês viram no ano passado vão auxiliar muito vocês a entender os novos assuntos, tá bom? Fala, Dani. Daniel ou eu? Ah, porque eu tava com a mãozinha o vídeo do Daniel, agora tirou. Fala, Dani. Eu deixei a mãozinha. É Isaac, tia, é Isaac. É Isaac? Não, que o Miguel tá ali levantado também. Fala, Isaac. Obrigado, Mota. Sem querer, que tá bugado aqui, tá mó estranhão. Ah, tá. Fala, Isaac. Então, tia, agora, teve um negócio, só que eu não me lembro do nome, que quase o Brasil e a Inglaterra decretaram guerra, na época ainda imperial do Brasil, eu só não me lembro o nome. A gente vai repetir, a gente vai ver essa matéria? Um pouco dela? Vocês vão, vocês irão ver os novos relacionamentos, é a nova relação entre Brasil e Inglaterra. vocês vão ver muito isso esse ano, tá? Meio que a dependência, vamos dizer assim, do Brasil com relação à ajuda da Inglaterra. Nós iremos ver muito isso. Já na questão da vinda da família real e a corte portuguesa para o Brasil, por conta de um confronto aí, por conta de uma de uma rincha, podemos dizer assim, para ficar mais simples vocês entenderem, entre a França e a Inglaterra, tá? Aí vocês vão ver aonde que entra o Brasil nisso e como será, e como vai ser a nova relação do Brasil com a Inglaterra e a dependência do Brasil com relação à Inglaterra. Vocês vão ver muito isso. Então, vai de certa forma, né, hoje, de certa forma não. Vocês irão ver esse relacionamento, só que agora com uma nova roupagem, com uma nova necessidade do Brasil. E também, de certa forma, uma nova necessidade da Inglaterra. Então, assim, vão ser muitos conteúdos superinteressantes e, principalmente, muitos conteúdos extremamente importantes, tá? Eu quero aproveitar para falar isso aqui para vocês. Eu até conversei sobre isso no oitavo ano, no ano passado, no final do ano. Mas eu vou ter a possibilidade de falar isso para vocês agora no começo, que vai ser valioso. Então, desculpa o que eu vou falar. Vai ser valioso para vocês. Valioso para esse ano, professor? Não. Valioso para ano que vem. Mas vai ser necessária a concentração de vocês a partir desse ano, de agora, de ontem. Tá? Como assim? o ano passado, esse ano também vai ter e já vem, assim, há alguns anos, a prova, né, para se ingressar no ensino médio no SESI. Vocês já ouviram falar nisso? Sobre isso? É porque vocês não devem ter escutado? Porque esse assunto normalmente... Professora, isso não é só no SESI, não. É a escola militar, FAETEC, Pedro II. Também. Eu também. Eu estou estudando para FAETEC Colégio Militar no Ensino Médio. Isso aí, Miguel. Eu também ia falar até esses outros nomes. Mas como o SESI é uma coisa aqui pertinho da gente, né, aqui no Centro São Gonçalo, né, apesar dos outros também, Tem que ir lá na FAETEC. Aham. Vai ter bem visível, então eu farei até esse nome até para dar início. Então, as provas, como o Miguel falou muito bem, muito sabiamente, né, as provas para se ingressar no Ensino Médio, numa escola de qualidade, uma escola pública, é preciso vocês se prepararem e muito, muito, a disputa está cada vez mais feroz, cada vez mais forte, né? E o ano passado, claro que eu já tinha que ter, eu já tenho que estar com essa preocupação desde sempre, né, se eu não tinha antes, eu deveria ter começado com essa preocupação já no sexto ano, mas se eu ainda não tive essa preocupação no sexto, nem no sétimo, vamos ter agora, tá? E é importantíssimo isso. A prova do ano passado, do SESI, eu estou falando especificamente do SESI, porque eu vi o conteúdo programático do SESI, e ajudei, tá? Com aulas extras, os alunos de uma outra escola, e passei também os links para os meus alunos do ano passado, do nono, os conteúdos de história da prova do SESI do ano passado, foram conteúdos em massa do oitavo e nono ano, tá? Tinha, acho que, dois tópicos do sexto e do sétimo, e todos os outros do oitavo e nono. Então, gente, isso eu estou falando com relação à história, tá? Porque a gente, no do SESI, cai a história. Porque a gente fica muito assim, ah, mas só cai português e matemática, mas no SESI, cai a história também. E o conteúdo todo pedido para ser estudado, em grande maioria, foi o conteúdo do oitavo e do nono. Por que eu estou falando isso? Para vocês já começarem, quem não pensou nisso ainda, Miguel, eu já vi que está ligado, ele já está pensando nisso, mas quem não pensou nisso ainda, tenho certeza que outros também estão. Pensem, tá? Comecem a se preparar a partir, já era, né? A partir de ontem, mas se não começou ontem, começa hoje. Ah, não, meu professor, mas a gente nem está falando de assunto, conteúdo, mas não estou falando de se preparar só na questão de assistir a aula no conteúdo, não. uma coisa muito mais ampla, né? Já começa a se preparar mesmo, já vai estudando por fora, já vai entrando aí na internet, que agora, graças a Deus tem essa facilidade, pega as provas que foram usadas, né? Em 2019, em 2020, 2018, dá uma olhada, já vão, de fato, estudando para o ano que vem, tá? É muito difícil, muito complicado e muito concorrido. Por que eu comecei a falar nisso? Porque eu vi o ano passado, o conteúdo programático da prova, era praticamente todo o conteúdo do oitavo e nono com relação à história, tá? Então, por isso que eu fiquei até preocupada em alertar isso a vocês. Fala aí, Pedro, você que levantou aí primeiro o Kizak, a mãozinha. Foi sem querer? Liga não, meu filho, eu também faço essas coisas. Eu aperto também sem querer, é isso aí, tá? Acontece com as melhores pessoas. Então, assim, por que eu falei isso? Para vocês ficarem aí concentrados. E aí eu vou cair numa questão que é da nossa realidade agora, do presente. A questão da câmera, né? Que foi conversado com os pais, de manterem as câmeras ligadas. Gente, isso é muito importante. Ah, professora, eu sei por que você está falando isso, porque você quer ver se a gente está estudando, né? Se a gente está de uniforme, se eu estou sentada aqui. Não é só isso, tá? Não é só isso. A câmera ligada, ela vai além disso. Além de eu visualizar vocês com o uniforme, tá? Ela vai além. A câmera ligada, ela puxa a sua concentração. Ela prende você, tá? Ela prende você. Por que ela prende você? Você sabe que tem outras pessoas te olhando. Então, você não vai estar lá, ó, deixando o celular. Você não vai lá para a cozinha, e comeu um pão com manteiga e queijo e vai largar a professora falando, coitada, sozinha. Você não vai fazer isso, porque a sua câmera está ligada. Então, você sabe que você tem que ficar mais atento, tá? Você sabe que você tem que ter uma postura diferente. Ai, professora, que coisa chapa, né? É, nesse momento para vocês é chato, mas vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na hora que vocês forem fazer uma prova e um teste. Mas por que, por exemplo? O que isso tem a ver com a câmera? Porque você puxou, sua atenção foi puxada na aula. Querendo ou não, você se viu obrigada a estar ali atento, né? Isso vai te ajudar a absorver o conteúdo, né? Isso vai te preparar melhor, tá? Além de me ajudar e muito. Porque vocês já sabem, mas os meus alunos do ano passado, eles sabem disso. Depois eu vou escutar vocês, tá? Eu estou vendo as mãozinhas. Eu tenho uma dificuldade muito grande, vou ser sincera, com a questão do gravar. Eu tenho muita vergonha, muita, muita mesmo. Então, quando eu vejo que está ali gravado, já me, sabe, já me dá um frio na barriga, já me, não sei. E o que me acalma é olhar vocês. Então, quando eu vejo a câmera ligada, eu volto lá para a minha sala de aula mesmo, olhar para vocês, conversar. Eu já encaro de outra forma, não parece que aquele negócio, sabe, que me trava, tá? Então, eu peço a câmera ligada até também muito por isso, para vocês me ajudarem. Porque eu vendo vocês, eu me prendo, né? Eu fico mais livre, eu, Paula, fico mais à vontade. Olha que coisa de louco, né? Eu fico mais à vontade quando eu visualizo vocês. Além de perceber a expressão de vocês, né? Eu estou explicando o conteúdo. Quando a gente não entende nada, a gente joga lá com um negócio assim, né? Já fica meio esquisito. Aí eu já me toco. Ih, caramba, ó, eu acho que fulano não está entendendo. Então, assim, me ajuda e ajuda muito a vocês. Por isso que é tão importante a gente ligar as câmeras, tá? Professora Paula, você fica chateada se eu ligar o microfone e fazer uma pergunta direto no microfone sem ser no chat? Não fico, tá? Eu gosto. Eu gosto de escutar as perguntas de vocês. Porque eu lendo no chat, eu posso fazer uma interpretação diferente, né? E também eu gosto de escutar a voz de vocês. Então... Ai, professora, mas eu não vou falar no meio com você falando. Não, claro. Você levanta a mãozinha, abre o microfone e fala. Eu gosto de escutar a voz de vocês, tá? Fala, Lucas. Não, Lucas, quem pergunta o primeiro? Vou escutar o Lucas que eu botei o olho aqui e já vi. Lucas, quer perguntar? Aqui, eu estou aqui no banheiro. Bobo, né? Pode ligar essa câmera, seu Lucas. Vai lá correndo. Vai, Miguel. Fala aí, amor. No colégio passado, quando, geralmente, nas aulas, só entravam quatro pessoas de 20 alunos. Então, o professor ficava como? Ficava bravo, porque de 20 alunos só aparecem quatro e ninguém ligava a câmera. Só falava eu e a professora. E não dava. Não dá. Eu me deprimo, tá? Eu fico deprimida. Fico achando que ninguém me ama, ninguém me quer. É sério. Eu me deprimo mesmo. Então, não vem com essa não, tá? Eu levo para o coração. Pode tratar de aparecer para a minha aula e se não, eu fico, meu filho. Já falo logo. Pode ver. Eu já penso logo. Pode ver que Breno não gostou de mim. Ele não apareceu mais. Eu já fico sentida. Ô, professora. Oi, Breno. Não, meu nome não é Breno, não. Eu estou na conta do meu irmão. Toma vergonha. Cadê a sua conta, garoto? Então, assim, não é para deixar de vir na aula. É extremamente importante, né? Eu sinto saudade de vocês. Eu preciso de vocês porque é o que eu sempre digo. Quem sou eu sem vocês, né? Qual é a graça de eu estar aqui se vocês não vão estar? Não tem lógica. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, eu preciso de vocês aqui, né? Para tudo ficar especial, para tudo ficar melhor, para tudo dar certo, para eu ser professora, eu preciso de vocês, né? É como se todos vocês estivessem aqui sem um professor. Ah, é igual... Igual... Olha, assim, olha como a pandemia foi muito importante, né? Porque a gente... Muitas pessoas pensavam assim, ah, nem precisa de professor. Para quê? Eu chego em casa, leio, eu entendo tudo. Vimos que isso não é verdade, né? Vimos que, de fato, o professor auxilia, ajuda, facilita, né? Porque essa... Eu vejo que o professor, ele é um facilitador, né? Ele não só transmite conhecimento, mas como ele facilita e muito o nosso entendimento, como é que ele é importante. E o professor teve a certeza, porque nós, professores, já sabemos disso, ó, há muito tempo, nós tivemos a certeza ainda maior que não somos nada sem vocês, né? Então, precisamos de vocês, eu preciso de vocês aqui. Se não, não tem a menor graça para mim vir dar minha aula com três, quatro, dar pingado, né? Não vai ter menor sentido. Eu fico deprimida, eu já penso logo, ó, ninguém gostou de mim, me detestam. Já levo para o coração, então, tratem de aparecer, hein? Eu fico... Eu choro e tudo, porque eu sou sentimental. Eu sou chorona, e eu sou sentimental demais, tá? Sou muito sensível, como diz minha filha. Então, assim, eu gosto muito de ser professora, né? Eu, por várias vezes, pensei, assim, em fazer outra coisa. ó, já acho que eu tenho que fazer outra coisa. Não sei fazer outra coisa, infelizmente, né? Ou felizmente. Eu gosto muito de dar aula. Eu só... Eu nasci para isso, né? Eu, desde que me conheço como gente, eu queria ser professora. Toda vez que me perguntavam a profissão, eu queria ser professora, porque eu achava que a professora mexia com papel. Eu adoro negócio de papel. Adoro... Se você escolhesse outra profissão, você ia se arrepender? Não entendi. Se você escolhesse outra profissão, você ia se arrepender ou a outra profissão que você gostaria? Então, eu não sei, eu não sei se a palavra se arrepender cabe, mas talvez, eu não estaria realizada, né? Eu acho que isso, assim, talvez eu não estaria feliz. Eu sempre quis mexer com, assim, com educação. Eu pensava, assim, quando eu estava mais velha, tá? Porque até criança, até adolescência, eu tinha certeza do que eu queria ser, que era professora. Então, pensei outra coisa. Quando eu entrei na faculdade, já me veio aquele pensamento de ou fazer uma matéria específica, no caso aí, história, ou trabalhar, olha só, e não deixava de estar ligado, né? Ou trabalhar em um museu ou uma biblioteca. Eu queria fazer algo assim. Então, assim, algo que, de todo jeito, eu ia lidar com o ensino, né? Eu ia lidar com a história. Então, assim, é um sonho meu, sempre foi. Sou muito feliz em ser professora, muito mesmo. Faço isso com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Sou muito chata na questão, assim, de organização, tá? Vou ser bem sincera. Eu sou muito chata nisso. Comigo até. Eu sou muito organizada. Eu gosto de tudo organizado. E quero fazer isso também. Fala, Miguel. Perfeccionista? É, não é perfeccionista. Pode contar aquele negócio que a pessoa não pode ver nada fora do lugar. Sim, eu tenho um pouquinho disso. Eu tenho um pouquinho desse negócio aí. Alguma coisa assim. Não esqueci o nome. Toque! Eu tenho um pouquinho desse negócio. Não chega a ser tão louco, mas eu tenho, né? Por exemplo, quando vocês me encontraram na escola, eu tenho um jeito certo de dividir o quadro. Eu tenho um jeito certo de escrever no quadro, sabe? Eu tenho essas preocupações, né? Porque eu acho que a organização leva ao conhecimento. Eu acho que um caderno desorganizado, você desorganiza a mente. Então, eu acho que você tem que ter as coisas com coerência, tá? Então, eu sou muito minuciosa. Eu gosto de explicar as coisas muito explicadinho. Eu repito as coisas várias vezes. É um defeito de mãe, né? Várias vezes eu repito as coisas, tá? Então, assim, eu faço tudo com muito prazer, tá bom? Quero só deixar isso bem claro que vocês ainda não me conhecem, né? Então, novamente, sempre que tiver dúvida, falem. Abre o microfone. Perguntem. Questiona. Professor, mas foi isso mesmo? Professor, mas eu posso falar isso? Claro que você pode, né? Não é porque eu sou professora, eu sei tudo, não sei. Quem me dera poder saber, não sei. Tem coisa que eu esqueço. Tem coisa que eu tenho que pesquisar mais a fundo, tá? Então, eu aprendo muito com vocês. Às vezes, vocês vão me dar uma informação que eu já esqueci, que eu estudei sobre ela, mas eu não lembro. Se você vai aprender com a gente, vou, tá? Por que não? Vou sim, tá? Vocês têm muito a ensinar, tá? Ainda mais com a tecnologia de hoje, né? Quando a gente começou aqui, gente, pra mim foi uma tortura. Quem ficava me ensinando as coisas eram os alunos. Professora, aperta em tal lugar. Vê, você tá vendo outra coisa? Eu, tô vendo, tô vendo. Ficava toda contente. Então, professora, agora você faz não sei o quê. Eu, caramba, ficava toda feliz. Então, assim, eu só tenho a aprender, tá? Vocês aprendem muito mais rápido do que eu. Então, não é porque eu sou professora que eu não vou aprender. Não é porque eu sou professora que eu sei de tudo. Infelizmente, não sei, tá? Então, me falem. Ah, professora, perguntou tal coisa. Eu não vou saber responder. Eu vou avisar, ó, crianças. Eu vou pesquisar um pouquinho mais pra poder responder a sua questão. Você aguarda um pouquinho, né? Vou tirar suas dúvidas. Então, assim, eu sou muito sincera, tá? Fale, Zaquinho. Professora, voltando só numa pergunta que eu tinha feito sobre que a gente ia rever a Mornaquia Brasileira, e você tinha falado que sim, a gente vai ver um pouco, a gente vai ver muito o golpe militar que teve pra se formar a República? Vamos! Boa pergunta, Isaac. Só que isso que você acabou de falar, né, o golpe pra se implantar a República, ó, perfeito, tá? Nós vamos ver no final do ano. Por quê? Porque ele é a base, nós vamos ver uma base, uma introdução, tá? Pro ano que vem, o nono ano. Porque esse é o assunto, a implantação da Primeira República, é assunto do nono ano. Mas, no oitavo, você vai ver um pedacinho dele, tá? Porque pra fechar aí o segundo reinado, vocês vão ver, primeiro reinado, Dão Pedro I, ou melhor, vocês vão ver a vinda da família real à corte portuguesa pro Brasil, né, de João, João, de Dom João, vocês vão ver Dão Pedro I, vocês vão ver período regencial, vocês vão ver Dão Pedro II, tá? Que é o segundo reinado, e a do Paraguai. Então, assim, vocês vão ver muita coisa. E aí, pra fechar o segundo reinado, eu vou ter que ver um pouquinho aí do golpe, tá? Do golpe aí dado em cima de Dão Pedro II. Mas a gente vai ir a fundo da Primeira República no nono ano. Fala aí, Lucas, aqui, a gente vai ver sobre o nazismo? Ih, Lucas, sinto te decepcionar, mas não. Nazismo, fascismo, ano que vem, tá? Inclusive, o ano passado... capitalismo, capitalismo comum. É, pois é. Não, o capitalismo, o comunismo, o anarquismo, vocês vão ver um pouquinho sobre isso no final do ano, no quarto de veste. Tá? Ah, mas isso daí é fácil. É tranquilo, não é nada de... não é bicho de sete cabeças, não, é tranquilo. Tem algumas coisinhas que dão uma confundidinha, mas vocês já vão ver já esse ano, já pensando também no ano que vem, tá? Professora? Oi. Você trabalha em outra escola lá no Senhor do Aragão? Trabalho. Trabalho em mais duas escolas em Senhor do Aragão, tá? Mas, ó, os conteúdos, que é uma dúvida muito que as pessoas têm, né? Os conteúdos são o mesmo? São, tá? O mesmo conteúdo que eu dou aqui, eu dou nas outras escolas. Por quê? É um conteúdo estabelecido pelo governo, tá? Então, às vezes, a gente tem a mania de pensar assim, pô, professora, que livro ruim, que conteúdo chato, pô, o Aragão inventa essa moda, o CEAS, pô, não é a escola, tá? Não é a escola. Todas as escolas seguem o MEC, né? Quem determina esses conteúdos, quem divide, tudo bonitinho, é tudo igualzinho para todo o Estado, para todo o país, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente fica sempre assim, achando que ruim é onde nós estamos, né? E não é, tá? O que pode mudar é a ordem dos conteúdos, mas aí não tem problema algum, os conteúdos são todos iguais. Até na escola do governo, professora? Até na escola pública? Até na escola pública, tá? O conteúdo é o mesmo, o assunto é o mesmo, só muda o modo de aplicar esse conteúdo, tá? Mas fora isso, é tudo igualzinho. Mas eu trabalho em outras escolas também, com crianças maravilhosas, igual vocês, tá? Já gostei muito dessa turma. Ó, nós vamos ter outro contato daqui a pouco, né? Depois do intervalo. Mas já digo, gostei muito da turma. A turma questiona, a turma conversa, eu gosto disso. Ih, professora, não vai acreditando não, hein? A gente também faz aí uma baguncinha, às vezes a gente viaja também, não presta atenção. Eu sei, é normal da idade de vocês, tá? Não parece não, mas eu já tive essa idade, tá bom? Eu sei como é que é, eu sei que às vezes viaja, eu sei que às vezes passa uma busca, a gente acompanha, já esqueceu o que a professora estava falando. Eu já vivi isso tudo aí, tá? Às vezes eu anoto uma coisa, vou ler, não sei o que é aquilo, né? Escrevi, mas não sei nem de onde é. Eu também já fiz isso, tá bom? Então, já sabendo disso, né? Eu tenho a preocupação sempre, tá? De falar pra vocês, ó, crianças, anota aí, hein? Ó, iluminismo, hein? Tudo que eu falava é o meu tá embaixo do iluminismo, tá? Porque eu sei que a gente se perde, eu me perco, imagino vocês, tá? Professora. Fala, Pedro. Tipo assim, eu estava com vergonha de te perguntar, porque eu sei que você já falou, mas eu não estava prestando atenção. Então, qual é o seu nome? Ah, o meu nome, é verdade, porque eu falei uma vez só, né? Aí, é muita gente. Eu ia perguntar isso também. A gente espera. Eu estava com vergonha. Paula, anota aí. Paula Quintanilha. Esquece não, hein? Mas já me chama, às vezes me chama de verdade. Não. É Paula, tá? Fala, Miguel. Eu tinha um professor, eu tinha um professor, professora, caraca, isso daí é boa. Eu tinha um professor que toda vez que começava uma prova, ele era novo, né? Ele falava assim, se for tentar colar, cola muito bem, que na hora que vocês tentarem, eu vou pegar de jeito. Ele todo dia de prova falava isso. Não é, Miguel? E, ó, a gente percebe muito essa questão de... A gente percebe muito essa questão de cola, sabia? porque até as palavras que o aluno usa, principalmente história, né? Você vê que aquilo não saiu dele, né? Então, assim, o troço já fica já escancarado, né? Que você colou. É complicado, né? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, as coisas ficam mais difíceis ainda. Mas, ó, eu também tenho ciência dessa realidade, de hoje, tá? É por isso que eu falo muito, né? Já percebeu que eu falo demais, né? Eu falo pra caramba. E eu tenho essa mania das anotações já pra poder precaver vocês. Ah, professora, agora a nossa realidade tá muito fácil. Não é colar, né? Vou até usar outro nome. Eu dou uma pesquisada, sabe, professora? Dá uma olhadinha lá no Google, não sei aonde. Tem que ser profissional de chefe, é o inférito. Pois é. Aí eu falo o seguinte, tomem cuidado, tá? Fala, Lucas. Eu posso ter alguém na casa de mim? Pode, meu amor. Aí eu sempre falo o seguinte, tomem cuidado, né? Porque nem tudo que você encontra na internet, nem toda resposta que está lá, é uma resposta adequada pra você. É uma resposta adequada pro que você aprendeu na aula. Por isso que é extremamente importante, né? Eu entender o meu conteúdo, até pra saber se aquilo que eu tô dando uma olhadinha rapidinho, se vai me servir, tá? Então, meus amores, nosso primeiro tempo acabou. A gente vai voltar depois, daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma dinâmicazinha com vocês. Nós vamos rever alguns assuntos, tá? Então, até daqui a pouco. Eu espero que eu tenha... Você vai jogar seguintamente... Não entendi. Eu vou passar do jogo de... Oi, Daniel. Você também faz aquele jogo de história? Será que ele tem um jogo de... Forra, jogo da forra. Jogo da forra de história. Ah, tá. Eu faço muitas coisas. Não necessariamente o jogo da forra, tá? Só não bota menino versus menino, senão dá treta. Te adeus até soco. Dá confusão, né? Mas eu faço uma coisa. Às vezes, principalmente com professores novos, eu fico preocupada porque a gente, de vez em quando, só com tia, tia... Ah, não se preocupe. Eu estou bem acostumada, tá? Eu dou aula com o sexto ano em outra escola, só me chamo de tia. Eu acho até estranho quando fala professora. Eu já estou nesse nível. Eu estou com o tempo. Meu pai botou uma opressão para me chamar todo mundo de professora e agora você está falando isso. que eles queriam matar o aluno se ele chamasse de tia. Então, eu sou irmão da sua mãe. Pode tirar a minha mãe. Mas, Pedro, seu pai estava certo, tá? Seu pai está certo. A gente tem que se habituar, né? A novos temas. Mas se acontecer, gente, não é nada para morrer, não, tá? Ele só quis dizer que agora você está no oitavo, né? O ano que vem é nono ano. E aí vai vir no ensino médio e você está lá, ô, tia, né? Então, ele quis te passar isso. Para vocês não... Mas se acontecer, gente, é super normal. Ele disse que já sofreu muito com isso. Ele ficava chamando de tia, vai lá, não sou. Eu vou falar... E meu, ela já estourou, meu Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Me desculpem também. Agora, para mim, está mais fácil porque eu leio o nome. Mas eu demoro a lembrar do nome. Eu confundo os nomes com as escolas todas. Eu faço um ao e. Então, às vezes, eu falo, ô, gato, ô, gata. Então, também não fiquem tristes comigo, não, tá? Aqui não vai acontecer isso. Eu vou ficar até feliz. Oi, Pedro. Quem? Eu vou ficar até feliz. Chamar de gato. Aqui não vai acontecer porque eu estou botando o curso, né? Estou botando coisa. E veja lá, ó. Pedro, Yasmin, Emanuel, Simone. Então, para mim, ficou ótimo. Mas na sala de aula, eu vou ser sincera. Eu esqueço. Então, ficou gato, ou catinha. Então, me perdoem também se acontecer quando a gente se encontrar pessoalmente, tá? Meus amores, eu preciso ir embora. Que a outra turma está me esperando. Eles vão me esganar. Tio Gil vai me esganar. Então, eu tenho que ir. Vai me botar na Forco online. Beijos, tá? Foi um prazer. Beijo, tia. Até daqui a pouco, hein? Depois do intervalo. Beijo, tia. Beijo, tia.